Música Hoje eu acordei sentindo falta, do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o pato logo de manhã As marcas de batom no meu espelho, e no pão todo o casal e o ciro já falei jogado Tô de coerato Já faz mais de um mês a última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa Só restou o coração vazio e o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio e o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Música É que hoje eu acordei sentindo falta, do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o pato logo de manhã As marcas de batom no meu espelho, e no pão todo o casal e o ciro já falei jogado Tô de coerato Já faz mais de um mês a última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa Só restou o coração vazio e o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio e o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Música 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 E mago Você tá na minha e eu também te quero Ô laga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Ô laga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar ou pra te beijar Não faz biquinha porque você que tá afim Já tô chafando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a noite apagou a luz Ei, sepa! Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Vou largar de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Vou largar de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar ou pra te beijar Não faz biquinha porque você que tá afim Eu já tô chafando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando os parceiros apagam a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh novinha Pode pá, novinha Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Chega pra cá, eu tô sede, eu tô virado Não é sozinho, chega pra cá E eu tô doidinho pra beber e pra beijar Beber, beijar, beber, beijar E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Pra ir voltar a dia que a minha já ficou Eu acho que deram dor, eu acho que deram dor Traz outra ladinha que a minha já ficou Eu acho que deram dor, eu acho que deram dor Eu acho que deram dor, eu acho que deram dor Traz outra ladinha que a minha já ficou Eu acho que deram dor, eu acho que deram dor Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tô bebendo todas que gato o mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, mas não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas que gato o mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, mas não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tchau, tchau! Olha que toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais Olha que quando ela chega, faz alguma selva O celular anora com o iPhone 7 Posta no zap, no peito, no snap É toda parecida com tudo ela parece Com sua estrutura, toda é que para E pra melhor dizer, ela é alinhada Olha que toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais É os parceiros do farro do farro do voluminho Bora! Olha que quando ela chega, faz alguma selva O celular anora com o iPhone 7 Posta no zap, no peito, no snap É toda parecida com tudo ela parece Com sua estrutura, toda é que para E pra melhor dizer, ela é alinhada Olha que toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é tope demais Ela vive se exibindo nas redes sociais É os parceiros do forró, do volume 1 E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama, diz ele seringostou, safadinho Com fita de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama, diz ele seringostou, safadinho Com fita de free boy, tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão E nasce na rotina de cerveja pra galera E fica igual, tudo pra só que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Que só tinha batidão, os parceiros nos adoram E tem uma vontade de cerveja pra galera E fica igual, tudo pra só que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Que só tinha batidão, os parceiros nos adoram Eita, que lá para de foco Esse moleque, paixão, leva na porta Eita, pensando uma bagaceira É muita pegação, isso que pinga e se fija Eita, que lá para de foco Esse moleque, paixão, leva na porta Eita, que assim não abre a cera É muita pegação, isso que pinga e se vê A mulherada pira, vem comer na minha mão E quando eu chego no corral, a mulherada pula em mim Me chamando delícia de gostoso, tapadinho Com pinta de freibor e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Eita, que lá para de cerveja pra galera E fica igual, tudo pra só que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Que só tinha batidão, os parceiros nos adoram Eita, que lá para de foco Eu te fiz a paixão, leva na porta Eita, pensando uma bagaceira É muita pegação, isso que pinga e se vê Eita, que lá para de foco Esse moleque, paixão, leva na porta Eita, pensando uma bagaceira É muita pegação, isso que pinga e se vê Eita, que lá para de foco